Fala Redipilados e Redipiladas, tudo beleza com vocês? Tô aqui no aeroporto de Brasília esperando meu voo para Salvador quando me mandam um vídeo maldito de uns vagabundos petralhas pisando na cara do presidente Bolsonaro no cartaz que foi arrancado lá da convenção do Tarcísio em São Paulo me deu extrema angústia e ódio ver esses desgraçados filhos das putas pisando na cara do presidente Bolsonaro o que é que merece uma desgraça dessa? dá uma olhada no vídeo aí ó rapaziada, Franca não é faz assim, eles colocam e tira esse vagabundo, esse marginal, esse tranqueiro, esse lixo pisa na cara dele aí mãe aí ó aqui em Franca não hein, Franca não adianta pôr não que nós arranca nós arranca tudo, cambada de marginal, tranqueira lixaiar expõe, nós tira Franca precisa, Franca merece Franca não merece esses lixos aqui não, ô cambada de burro ah, brinca não, Deus, Deus, Pátria, Família, Família dele porque a nossa tá passando fome não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri